Resumo de Elas por Elas capítulo 96 Mário se desespera com o término do relacionamento, mas Lara não volta atrás em sua decisão. Rico garante a René que sua equipe já está à procura de Wagner. Giovanni comenta com Izzy sua desconfiança em relação a Sérgio e Miriam. Os policiais encontram Wagner, que foge novamente. Érica incentiva René a ficar com Rico. Helena se insinua para Jonas. Sérgio pede ajuda a Adriana para reformar o abrigo de Isis. Natália termina com Ulisses pela traição a Carol. Thaís e Mário se unem contra Roberto para proteger Lara. Giovanni investiga Miriam. Resumo de Elas por Elas capítulo 97 Giovanni descobre que Miriam esteve envolvida em diversas falcatruas. Jonas conta a Adriana que Helena o agarrou. Giovanni discute com Sérgio por conta de Miriam. Jonas revela a Giovanni que flagrou Sérgio atacando Miriam no período em que esteve no hospital. Mário tenta falar com Lara por meio de um drone. Roberto garante a Vilma que fará Lara desistir do trabalho. Cris exige que Thaís permaneça trabalhando com ela e Helena. Helena sugere que Cris investigue a vida de Isis. Isis ouve uma conversa entre Sérgio e Miriam e descobre que Giovanni não é filho biológico de Helena e Jonas. Resumo de Elas por Elas capítulo 98 Sérgio implora para que Isis não conte a Giovanni que ele não é filho biológico de Helena e Jonas. Adriana confronta Helena. Giovanni diz a Cris que não consegue perdoar mentiras. Lara pede a Nice que não a deixe esmorecer em relação a Mário. Disfarçado, Marcos agride Ulisses e rouba seu carro para entregar a Jairinho. Tony não gosta de ver René e Rico juntos. Lara desabafa com Adriana, Natália e Carol sobre Mário. Roberto tem uma nova ideia para afastar Lara do trabalho. Aramis apoia Ieda e Carmen se incomoda. Isis revela a Adriana um segredo sobre Giovanni e Cris ouve.